A matemática pode parecer o bicho de sete cabeças da maioria dos estudantes, mas aprender a fazer contas até que é bem divertido. Foi o que ficou comprovado na primeira feira de matemática, realizada ontem no Caique de Linhares. Alunos de várias escolas do município visitaram a feira. Os visitantes aprenderam desde a história da matemática até as suas aplicações na vida cotidiana. Para mostrar que a matemática está presente onde menos se imagina, até um desfile de modas foi realizado. Afinal, as roupas são feitas baseadas em medidas. Como é ensinar a matemática para as outras pessoas? É muito bom porque através disso eu aprendo junto com eles. A feira está deixando a matemática muito interessante. Se a matemática parece difícil aos nossos olhos, para os deficientes visuais ela é bem simples. Contas através do método Braille também fizeram parte da feira. Criatividade nas exposições foi o que não faltou. E se alguém tivesse dúvidas sobre o grau de inteligência, era só se submeter a este teste numérico. A gente sabe que a matemática, ela assim, é voltada, ela é distante. Por isso que a gente colocou, para mostrar aos alunos e aos visitantes, que a matemática está aí. Toda hora, todo dia, todo mundo faz mil contas. O melhor. O melhor. O melhor foi uma ação mais preocupada do Brasil inteiro. Ele chegou-se no mercado e anunciou uma ação. Nesse momento, só tinha poucas pessoas do mercado, só o ar, só o carro, a gastronomia. Na hora do roubo, todo o ministro Leomar roubou uma louca que tinha 10 reais por valor, uma loucinha que custava 3 reais e 20 canetas que iriam custar 2 reais. Na hora de ir embora, o policial, torcendo, apareceu e disse o capa, o caba, o caba, o caba, o caba e o caba, o caba. E falo, eu posso ele, me bala a hora de ir embora. Tchau, Tchau. Obrigada. 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 Eu também. Ela respondeu. Eu também. E foram medindo o vestiário. Chegando no caixa, elas colocaram as roupas dentro da caçola em cima da caçada. E perguntou ao copado. Onde está o copado? 50 reais. As irmãs deram para pagar, 100 reais. E recebeu de trozo 50 reais. Depois de pagar, as irmãs foram embora para casa. A garota. Em uma cidade muito popular, Minhares, havia uma loja cujo trabalhavam muitos funcionários. A mais procurada para opções móveis era a Isabela. Ela era muito criativa e gostava de ajudar com o menino. Em outro dia, uma moça muito jovem, resolveu comprar alguma ajuda de short blue de maio. Chegou na recepção e perguntou. Uma lanche de uma mulher no hotel, o que foi a sua filha dos caras? Esta é a sua filha dos caras. Uma moça muito jovem, a sua filha dos caras? E a sua filha dos caras? Olha só, meu alimento é para TP. E a sua filha dos caras a filha dos caras? E a sua filha dos caras a filha dos caras? Ó, minha filha dos caras, e os caras. Eu quero acolhimento. Eu? Sim! Você, Isabel. Se tu coisa reais menos cinco reais, é igual a 35 reais e você me deu 25 reais. Mas... Estou errada, não. Estou errada, não. Eu não vou falar que isso é outra vez. Faça o cálculo no computador pra ver se estou certa ou se estou errada. Isabel falou. Não... Não preciso de cálculo. Não preciso de calcular. Tem muitas vezes no chão. O moço que está sério, ninguém foi ligado a falar com ele. Isabel que eu disse que estava ali no computador. Estou nem aí. Estou certa mesmo. Ele é um moço que eu vou falar. Se não é mesmo, ela chegou. O que está acontecendo agora? Não preciso de calcular. Não está acontecendo nada. Só essa moço que está conduzindo da minha palavra. O que está acontecendo? Isabel que falou. Ela comprou um conjunto por 15 reais. E eu dei 50 reais. Por 15 reais. E ela pediu 50 reais. E eu pontei a ela 25 reais. Pelo menos que eu vou falar. Está errado. Eu vou me dizer que é isso. Por que? Eu vou falar. Para o problema, eu tenho que botar 35 reais. Incidente. Há outro valor. Eu tolei para ela que eu fizesse a conta da calculadora, mas acho que eu estou... Acesse o site www.opusdei.pt O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?